E a sessão, os livros que esse humilde blogueiro comprou. Quais foram eles? O negócio hoje aqui está 360. Meu Deus do céu. O primeiro livro é esse, é sobre comida. Psicologia Social da Comida é um livro muito interessante. Da Denise Amon, que vocês estão vendo, doutora em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E ela tem uma especialização em marketing e propaganda pela New York University. É interessante, Psicologia Social da Comida. Esse livro é interessante. Esse livro que é da editora Vozes. Editora Vozes. É uma das sínteses mais sucinta, mais didática, sobre as várias visões sociológicas, funcionalista, psicologia social, estruturalista. Para quem é professor aqui, é perfeito para fazer uma síntese. Aqui, no caso, pegando a questão da comida. É um livro de 2014, da editora Vozes. E ela coloca duas coisas interessantes, principalmente a questão do estruturalismo. Primeiro, a visão funcionalista do Malinovski. Você sabe que a visão funcionalista da sociedade é que vê a sociedade como algo orgânico, como se fosse um corpo, algo orgânico, onde cada parte funciona, está dentro de uma grande engrenagem, e se organiza organicamente. E tudo tem uma função. Então, a principal visão funcionalista da comida é do Malinovski, os estudos etnográficos do antropólogo Malinovski, dos trobriãs do Pacífico Ocidental, em que mostra ali aquela visão de como a comida funciona na sociedade. como a questão do fortalecimento dos laços sociais, de como a comida também tem a ver com dádiva. No final, mantém a sociedade em funcionamento, unida e organizada. Então, a comida não é meramente algo para você comer com uma necessidade fisiológica, ela tem uma função social. A gente já começa logo a pensar. O cafezinho que você vai tomar naquele momento lá do intervalo do trabalho, onde as relações entre os amigos ali dentro da empresa se consolidam, se fortalecem, e onde funciona a rádio pião na empresa. A rádio pião, a rádio dos corredores, quando você toma o cafezinho e vai conversar. Mas o mais interessante é a visão estruturalista, que vai pegar do Levi-Strauss, do antropólogo Levi-Strauss, um antropólogo estruturalista, que é muito interessante, que vê a comunicação como linguagem, como comunicação. É parte de uma trilogia da comida, o Levi-Strauss, que é o cru, o cozido e o apodrecido. Essa parte dessa tricotomia. Ele argumenta, o Levi-Strauss, que mesmo o cru já não é natural, porque teve uma seleção, um corte, lavagem. O que você está vendo ali como cru na sua frente já teve um processo social, já não é mais natureza, mesmo o cru. E depois o assado, que já é o ponto ali do... Em contato com o fogo, contato mais direto com o fogo. Quer dizer, o cru está muito mais próximo da natureza, ao contrário do apodrecido. O apodrecido tem esse nome, mas é o processo de ebulição. Você cozinha. É o processo de ebulição que já está aí presente a sociedade. tem que ter um recipiente, um local para colocar, com suporte para a água ferver. Então, ele vai colocar, a partir dessa tricotomia, as várias distinções. Então, por exemplo, entre o assado e o apodrecido, tem o defumado. É uma coisa muito louca. O defumado, onde você coloca lá, vamos dizer, carne, por horas e horas. pensando assim em churrasco de fogo de chão, por exemplo. Horas e horas a fogo brando, até a coisa defumar, vamos dizer assim. E tudo isso, esses processos, tem a ver com, como é que se fala, o way food, um certo caminho da comida, da criação de laços sociais, a relação ali de uma cultura que está sendo criada. A cultura do fogo de chão é diferente da cultura do churrasco, que, por sua vez, é diferente da cultura do apodrecido, da coisa da ebulição, do ferver. E quando entra no campo da psicologia social, a coisa fica bem interessante, porque entra a questão, por exemplo, você tem o assado, mas no assado você tem o fermentado. o fermentado, já vem as associações, você bota o fermento para a coisa crescer no forno. Associações como, por exemplo, a fertilidade, a própria gravidez, ou as relações, por exemplo, do útero com o forno. Não precisa dizer como essas representações simbólicas são muito utilizadas pela própria publicidade. não é à toa que você tem as padarias artesanais são principalmente femininas, as industriais são eminentemente masculinas, enquanto as artesanais são femininas. Então, você tem aquela coisa do fermento, aquilo que você vai colocar, o levain, que vai fazer a coisa crescer. Então, o equivalente do processo, a fertilização humana, no que as mulheres conhecem muito bem. Digamos assim, o útero como um forninho que elas têm ali onde a coisa cresce, onde o feto cresce, como se tivesse um levain ali. É bem interessante, mas o interessante é que entra as discussões aqui sobre a mcdonaldização da sociedade. Aí é que a coisa pega, que vai servir de carona para o nosso segundo livro aqui da live, que ela fala aqui desse conceito da sociologia, assim como você tem da uberização, a mcdonaldização da sociedade, do rápido, fast food, e a oposição ao movimento slow food, que é o que vai discutir, a parte bem interessante aqui do livro. O slow food, que surge em 1986, na Itália, em Brá, na Itália, a partir de um ativista chamado Carlo Petrini, que já conta esse movimento slow food com restaurantes, livros, publicações a respeito. é interessante que ela dá um exemplo aqui de uma, no coração de Manhattan, que ele fala, de um restaurante, de uma cadeia McDonald's, mas era um restaurante bem diferente dos outros da rede McDonald's. A diferença em relação aos demais é as características formais, que ela fala que era um lugar que podia se ouvir um quarteto de cordas de Mozart em movimento presto, movimento rápido, movimento presto, um quarteto lá dentro tocando. E lá dentro era dominado por um azul de neon frio que lembrava uma capela mortuária, segundo o autor que ela cita aqui. A sinalização era em luz vermelha, azul e vermelho. as superfícies eram escorregadias. Havia uma profusão de espelhos que pareciam multiplicar na própria realidade a quantidade de azul e a quantidade de superfícies lisas e quantidades de pessoas. Em síntese, vai discutir essa questão do azul e do vermelho, que ela coloca que não se tratava de convenção. são cores rápidas, as cores da percepção rápida chegam a percepção mais facilmente do que as cores suaves. São cores primárias, simples, com ideias simples. Então, é claro que o McDonald's, que vai discutir o oposto do slow food, é um terminal de comida, um lugar que é feito para você não se sentir bem lá. Você sente, você vai escorregando na cadeira. é claro que tem a coisa do vermelho e do amarelo, mas aqui ele coloca nesse, querendo dar uma aparência a essa loja diferenciada, um quarteto de cordas tocando Mozart, uma luz mais cool, neon, fria, azul, mas ao mesmo tempo vermelha, sinalização em vermelha, mas no final estava lá a mesma ideia, é comida rápida, essa descartabilidade geral. É claro que o slow food já entra em umas coisas assim mais até ingênuas. Então, como se contrapor com isso? Então, fala assim, temos que introduzir a diferença, usar dinheiro em vez de cartão de crédito, evitar lojas e serviços de grandes redes e optar por serviços locais, na corrida evitar produtos artificiais, escolher o uso de utensílios de porcelana ou metal em detrimento aos descartáveis plásticos, evitar comidas padrão e assim por diante e vai. A questão é que esse movimento slow food se transforma, é absorvido pelo capitalismo, vira uma coisa de signo de distinção. Tem aqueles restaurantes que a minha esposa é chefe de cozinha e padeira artesanal, fala de restaurante, restaurantes lá em Nova York, que eu chego até a conhecer, em que lá se planta o que vai servir, então é tipo fazenda e restaurante, é impressionante. Fora da cidade, claro, você vai lá, então, mas só que tem aquela coisa, o chefe, relações de exploração, relações de trabalho, assim, de exploração, tipo assim, olha, vocês têm que se sentir privilegiados de estarem trabalhando aqui, então muitos nem ganham nada só pelo privilégio de estar ali com o chefe, então são relações, assim, trabalhistas, chega assim a ser pré-revolução industrial o negócio, é de exploração e até de violência, de assédio, é uma coisa, então é absorvido pelo capitalismo isso, eu acho muito ingênuo essas saídas que são colocadas aqui no final do livro, é claro que sempre tem esses autores, mas aonde está a saída? É angústia de todo autor que faz crítica à sociedade, né? Ah, mas tem que ter uma saída, aonde está a saída? Então, de repente, você vê essas saídas que já foram absorvidas pelo capitalismo, então você vê nesses restaurantes, você tem um nome desses restaurantes em que o que você come lá foi produzido lá mesmo, não veio. Então, tem lá porcos, bois, fazenda com restaurante, parece um restaurante dentro de uma pequena fazenda, tá? Os ovos são lá, as galinhas botam o ovo lá, tudo. Só que são chefes arrogantes, tá? E relações trabalhistas de exploração, um sem direito, sabe, assim, e assédio, assédio moral, assim, rolando solto, e tudo mais. É uma coisa... Mas vamos ao segundo livro aqui, o segundo livro que esse...